Olá, amores! Pró-Maria, mais uma vez aqui com vocês, né? E aí, já foram lá no canal da CEDUC, já se inscreveram, já ativaram o sininho das notificações? Eu sei que a Pró-Maria fala isso, tu dá aula, que provavelmente vocês já estão aí cansados de ouvir, mas eu aposto que tem gente ainda que não fez isso. Até porque esse vídeo aqui, você já deu o seu like, já curtiu, já comentou no vídeo, já mandou um beijo enorme aqui pra gente, já compartilhou aí, né? Pras pessoas conhecerem a Pró-Maria, já apresentou aí a Pró-Maria com seus coleguinhas. Pois é, e quem está assistindo aí na TV, o que é que precisa fazer? Quem está assistindo na TV, chama quem está em casa, chama todo mundo e diz, olha, Pró-Maria já vai começar mais um dia de aula, mais um dia de conhecimento. Deixa a preguiça aí de lado, ó, bota a preguiça pra bem longe, mas pra bem longe de vocês. Animação lá em cima, porque a nossa aula já vai começar, certo? Então vamos lá, a Pró-Maria vai botar o slide aqui pra vocês, né? Bom, hoje a nossa aula de número 69, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Pró-Maria, mais uma vez aqui, juntinho com esse terceiro ano que a Pró ama tanto. E qual a lata mágica de hoje aí? Já conseguiram fazer a leitura? Não? E que tal fazer um esforço aí, né, pra conseguir fazer a leitura aí do nosso tema da aula de hoje? Bom, pra quem ainda não conseguiu completar a leitura, vamos lá. Ser criança é muito bom. Substantivo masculino e feminino. Bom, ser criança é maravilhoso. Eu, por exemplo, sou uma criança muito feliz. E ninguém vai discordar, não. Vocês gostam de ser criança? E aí, é bom? É ruim? Não desejem ficarem adultos, não, tá, gente? Quando a gente fica adulto, ah, e tem conta pra pagar. É muita coisa pra fazer, é muita preocupação. Então ser criança é maravilhoso. Ser criança, de fato, é muito bom. Já aprendemos aqui sobre substantivos, não já? E quem lembra aí, né, o que é, o que é, o que é, ficou meio estranho. Substantivo. Substantivo masculino e feminino. Bom, substantivo vocês lembram aí que é o quê? Olha aquela, o que dá aí nome às coisas. A palavrinha que dá nome às coisas. Lembra que a Pró falou? Olha os substantivos. E que eles podem ser comuns, que pode ser o substantivo próprio, não é isso? Que é comum quando? Quando ele dá o nome, o que é, genérico. Olha, cachorro é um substantivo comum. Mas se eu digo, né, bolinha. É o nome da sua, não é, Pró Susana? É bolinha? E quem é que tem um cachorro com o nome bolinha, gente? Não lembro. Não sei, mas eu também não tenho um com o nome bolinha, não. Vamos imaginar. Bom, bolinha é o nome de um cachorro específico. Então, é o nome próprio, o substantivo próprio. O nome da Pró Susana é chique. O nome da dela é Meg. Olha que nome de rico. Até o nome do cachorro, gente, nome de rico. Esse é o meu, era a Shakira. Tó branquinho. Olha o nome dela, o nome dela é Meg. E o seu, Provânia? Mel e Iron. Iron. Mel e Iron. Só nome de rico aqui, gente. Ai. Pró Maria, tá mal, viu? Eu sou sempre a do contra no caminho aqui. Bom, eu tô igual essa bonequinha aí. Só na animação para a nossa aula de hoje. E lá vem história. Quem aí tá animado, né? Pois é, temos uma contação de história aí. E a partir dessa contação de história, a Pró vai começar o nosso conteúdo. Olha. Uma menina do seu tamanho. E aí? Qual será o tamanho aí dessa menina, né? Quando ela fala uma menina do seu tamanho, ela tá fazendo referência ao quê? Vamos lá? Vamos descobrir. Lembrando que o título aí, né? Conta um pouquinho da história. E que história será essa? Conseguem imaginar? Será que fala do tamanho real da menina? Será que a menina era pequenininha? Será que ela era muito grande? Vamos conversar. Bom, uma menina do seu tamanho. Era uma vez uma menina. Não era uma menina deste tamanhinho. Mas também não era uma menina deste tamanhão. Era uma menina assim, mais ou menos do seu tamanho, tá? E muitas vezes ela tinha vontade de saber que tamanho era esse, afinal de contas. Porque tinha dias que a mãe dela dizia assim. Helena, você já está muito grande para fazer uma coisa dessas. Onde já se viu uma menina do seu tamanho chegar em casa assim, tão suja de ficar brincando na lama. Venha logo se lavar. Ela, então, ela achava que já era bem grande. Mas às vezes, também, o pai dela dizia assim. Helena, você ainda é muito pequenininha para fazer uma coisa dessas. Onde já se viu uma menina do seu tamanho ficar assim, brincando num galho de árvore tão alto assim, desça já daí, senão você pode cair. Aí, Helena achava que ela era mesmo uma bebezinha que não podia fazer nada sozinha. E era sempre assim. Na hora de ajudar no trabalho da roça, ela já era bem grande. Na hora de ir tomar banho no rio e nadar num lugar mais fundo, ela ainda era muito pequena. Na hora em que os grandes ficavam de noite conversando assim, no terreiro até tarde, ela era pequena e tinha que ir dormir. Na hora em que espetava o pé com o espinho e queria ficar chorando no colo de alguém, só com dengo e carinho, sempre diziam que ela já estava muito grande para ficar fazendo manha. Se ela tivesse um espelho mágico, que nem a rainha madrasta lá da Branca de Neve, bem que podia perguntar, espelho, espelho meu, que tamanho tenho eu? Mas ela não tinha espelho mágico nenhum, até mesmo um espelho. Sem ser mágico, não era fácil. Na casa dela só tinha um, pequeno e muito alto. Ficava lá em cima na pia. Só dava para se ver um pouquinho de cada vez. E mesmo assim, só quando alguém punha no colo. Viu o rosto, o pescoço, as mãos. Mas joelho, pé, canela, isso ela só via mesmo assim, olhando para baixo, fora do espelho. E as costas, bom, as costas ela não via nunca. Às vezes, gente, ela até achava que talvez fosse isso. Vai ver assim, ela era pequena na frente e grande lá atrás. Ou grande na frente, pequena atrás. Ou de cada lado, assim, cada lado de um tamanho. Por isso, cada um via de um jeito, dependendo do pedaço dela que estivesse olhando. Mas ela se apalpava, se pegava, se olhava como podia. Olhava assim e achava que não era nada disso. Grande ou pequena, era de um tamanho só. Lá, isso era. Só que não sabia direito qual era. Bom, a história é de Ana Maria Machado. O nome da historinha é bem do seu tamanho. A Pro leu aí as páginas iniciais. Quem quiser, pode procurar o livro aí para poder fazer a leitura. Certo? Tem todas as definições aí. Foi da página 5 à página 7. E aí? Vamos conversar sobre a história. Bom, uma menina do seu tamanho. Quando a autora fala, olha, uma menina assim do seu tamanho. Quem aí já ouviu essa frase? Olha, poxa, um aluno assim do seu tamanho, poxa, você já é grandinho o suficiente. Olha, você ainda não é grande o suficiente. Aí a gente se pergunta, mas que tamanho de fato eu sou? Sou grande ou sou pequeno? Qual a definição aí que vocês têm? Será que a Helena, ela era grande ou a Helena era pequena? Será que de fato cada um via de um lado? Pois é. E aí? O que é que vocês acham sobre isso? Bom, quando a gente chega na fase adulta, será que alguém pode dizer isso para a gente? Olha, você é grande demais ou você é pequeno demais para isso? E vocês? Vocês são pequenos demais para alguma coisa? E grandes demais para outra? Sabe o que isso quer dizer? Quando o pai dela diz, olha, desça daí, você é pequena demais para isso. Quando a mãe dela diz, olha, você já é grande demais para isso, para estar suja desse jeito. E quando alguém diz, olha, você é pequena demais para ficar conversando até tarde na rua. Então, são o quê? Situações diferentes. Será que isso quer dizer que a Helena tem tamanhos diferentes? Gente, e aí? O que é que vocês acharam dessa história? Concordam com essas frases, essas frases, desculpa? Quando a gente diz o seguinte, olha, pequeno demais, grande demais. Será que tudo que uma criança faz, um adulto pode fazer? Será que tudo que um adulto pode fazer, uma criança também pode? Ou tudo depende do quê? Da sua idade, do seu tamanho. Já pensaram sobre isso? Então, olha só. Olha, quando a profala, o pescoço, que aparece lá, que ela disse que ela olhou o pescoço, né? Vamos pensar aqui nessas palavras. Olha, a árvore, o joelho, a mão, a madrasta, o pai. Bom, essas palavrinhas aqui, são substantivos? Pescoço, árvore, joelho, mão, madrasta, pai. São ou não são substantivos? E aí? Só que tem um detalhe aí, olha só o que aparece. O, ó, ó, pescoço, a árvore, o joelho, a mão, a madrasta e o pai. Quando a profala, né? O pai, a gente sabe o que é o quê aí. Estamos falando do masculino ou feminino. E se a profala, a mãe? Isso aí, masculino ou feminino. E esse ó, a, que aparece aí antes do substantivo, por que será que ele aparece? Será que é para me avisar alguma coisa? Vocês sabem do que se trata? Quando a profala o pescoço, será que eu poderia falar a pescoço? E se a profala, a árvore, eu posso falar o árvore? Eu posso trocar? Ou esse ó e esse a aí combinam com o substantivo que vem depois? Olha, a pró, inclusive, já deu a deixa aqui a dica. A pró fala, ó, o joelho ou a joelho. Então, esse ó e esse a, ele vai combinar com esse substantivo. Então, se o meu substantivo, ele é masculino, eu vou utilizar o ó. Se é feminino, eu vou utilizar o quê? A. Então, ó, menina. Eu uso ó ou a, eu vou utilizar o a. A menina. Mas se fosse menino, eu ia utilizar o quê? O ó. Ó, menino. Vamos continuar. E agora, vamos assistir um videozinho, um bem meninozinho, bem fofinho, que vai falar aí sobre gênero, né? Masculino e feminino. Porque quando a pró fala de masculino e feminino, isso é gênero. Pois é, o substantivo, ele vai se dividir, se classificar, na verdade. Em gênero, que é o masculino e o feminino. Em singular e plural, não é isso? Olha, e várias outras coisas que, mas agora a gente vai aprender o quê? Masculino e feminino. Quando terminar essa aula aqui, ó, todo mundo aqui especialista no assunto. Vamos ao vídeo? Vamos lá! Olá, olá, olá! Nesta aulinha, vamos aprender sobre os gêneros masculino e feminino. Você sabia que muitas palavrinhas podem terminar com o ou com a? Por exemplo, aqui temos uma família de gatos. Este é o papai gato. Esta é a mamãe gata. Observe que o papai gato termina com o, gato. Já a mamãe gata termina com tá, com a no final. Então, gato é masculino e gata é feminino. O mesmo acontece com pato e pata. Mas tem algumas palavras que mudam quando mudam o gênero. Por exemplo, cavalo e égua. Ou então, galo e galinha. Viu? Depende da palavra. Mas é importante saber se é masculino ou feminino, porque quando você vai escrever uma frase, você precisa saber se usa o ou a antes dessas palavras. Vou dar um exemplo. A frase, o gato subiu na janela. Você precisa usar a letra O para começar, não é? Mas se quem subiu na janela não foi o gato, e sim a gata, aí você precisa usar a letra A para começar a frase. Então, a frase fica assim. A gata subiu na janela. Muda essa letrinha do começo da frase. E sabe o que você pode fazer? Você pode observar as coisas ao seu redor e ver se é masculino ou feminino. Ah, isso é divertido, não é? Quanto mais estudar, mais você aprende. Faça tudo bem feito, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal e aproveite. E aí, nada de muito complexo aí para vocês, mas que ficou bem claro o que é que é masculino e o que é que é feminino, para a gente ficar atento aí a esse finalzinho do substantivo e prestar bastante atenção aí, tanto quando a gente estiver falando ou quando a gente estiver o quê? Escrevendo. Vamos lá, deixa a próxima só dar uma volta. Aí, agora sim, voltar Max uma vez. Oi, oi. Gente, às vezes a tecnologia é um negócio engraçado, porque ela pega a gente de jeito. Vamos lá, volta. Aí, agora sim. Pronto. Vamos lá. Está aqui, pronto. Quase que não sai, né, gente? Então, vamos lá. Os substantivos, eles podem variar quanto ao gênero. Quais são os gêneros? Masculino e feminino. Olha só o que eu ia dizer para vocês. Os substantivos masculinos podem vir acompanhado de o, os, um e uns, né? Quais são os exemplos? Olha só. O coração, os corpos, né? Um gato, uns amigos. Então, olha só. Quando é masculino, né? Ele vai vir acompanhado aí dessas palavrinhas que são chamadas de artigos, né? Ó, ós, um e uns. E, né? Por que vai acompanhar esses artigos? Porque eles precisam estar o quê? Combinando. Então, eu não posso usar, né? Por exemplo, uma roupa de praia com um casaco de frio. Porque não combina. Então, eu tenho que combinar o quê? Esses meus artigos masculinos com os meus substantivos o quê? Masculinos. E aí, vem os substantivos femininos. Eles vão poder vir acompanhados de quem? A, as, uma e umas. Olha os exemplos. A cabeça, né? As fitas, uma menina e o quê? Umas flores. Olha. A cabeça, as fitas, uma menina e umas flores. Eu poderia trocar aqui, por exemplo, uma menina por o menina. Não. Porque o quê? Não tem essa combinação que a gente precisa. Mas eu posso trocar esse uma aí por a menina? Posso. Porque esse a também aí quer dizer que é o quê? Feminino. Conseguiram entender? Tá ficando fácil. Vamos continuar aqui. Bom, as coisas, né? Assim como as pessoas, animais, objetos, comidas, elas têm nome. E isso é o quê? O substantivo. Não é isso? Então, essas palavras, esses nomes aí são chamados de substantivo. E aparecem gêneros diferentes, que é o quê? O masculino e o feminino. E aí a gente precisa estar atento à terminação da palavra, a esse artigo aí, né? Esse ó, esse a, esse um, esse uma, né? Pra ver o que ele tá acompanhando aqui. Porque eles vão estar sempre o quê? Combinando. E aí, a partir daí, eu vou dizer, hum, masculino. Ou se não, ah, entendi agora. Feminino. Bom, o gênero masculino, né? São masculinos os nomes de homens e as suas funções. Como assim, Pró? Pronto. João, Luiz, Manuel. São nomes o quê? De homens, de rapazes, de meninos, não é isso? Francisco, Heitor. São nomes de homens, nomes de meninos. Eu também posso dizer o quê? Ó, rei. O rei. O rei é o quê? Um homem, não é isso? Se fosse uma mulher, teríamos um outro nome que vamos aprender daqui a pouco. Professor. O professor. Não é isso? Olha só a combinação. O professor. Eu posso dizer a professor? Não. A não ser que esse meu substantivo aí eu possa utilizar aí tanto pra o masculino quanto para o feminino. O vendedor. Vendedor. Ele é o quê? Masculino. Pois é, olha o que a Pró falou. Existem aí alguns substantivos, tá? Que eu vou poder utilizar aí ele tanto para o masculino quanto para o feminino. E como é que eu vou descobrir se é masculino ou se é feminino? Justamente pelo uso desse artigo. É. Se vem o A na frente ou se vem o O. Aí isso aí é o que vai me dizer, olha, masculino ou feminino. Vamos continuar. Nomes de animais do sexo masculino. Quais são os exemplos desses animais aí do sexo masculino? Boi, leão e cão. Então aí a gente sabe que é o quê? Masculino. Ah, o cachorro. Ah? Qual é o feminino? Então, é até um joguinho bem interessante. Lembra quando a Pró ensinou aqui, né? Vocês a construírem alguns jogos. Inclusive, vocês podem fazer um jogo da memória entre masculino aí e feminino, né? Aproveita aí. Já constrói esse jogo aí em casa e já leva ele pronto aí para mostrar para o professor de sala de vocês. Certo? Lembrando que não pode ainda compartilhar aí materiais nem brinquedos. Mesmo que você construa, né? Esse jogo da velha, você não vai poder compartilhar e nem socializar aí com seus colegas por conta do Covid. Tá? Só lembrando, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe disso e já vai tirar isso aí de letra. Bom, olha só. Então, nomes de lagos, de montes, de oceanos, né? De rios e ventos, nos quais subentende-se o gênero masculino. Então, ah, tô falando aí do oceano. O oceano atlântico é o, ó. O rio São Francisco, né? Então, sempre que eu estiver falando aí de oceanos, rios, ventos, eu vou sempre utilizar o quê? Masculino. Então, é o rio Amazonas. Olha, o Pacífico, o oceano Pacífico. O índico, o oceano Índico. Então, oceano, rio e vento é o quê? Masculino. Não vamos esquecer disso. Olha só, oceano, rio, vento, montes, lagos. Acabou. Masculino, sempre. O Monte Pascoal, o Everest. Então, é o quê? Masculino. Quero todo mundo igual isso aqui, ó. Anotando as orientações que a pró está passando. Então, vamos continuar. Os nomes de meses, né? E dos pontos cardeais. Sabe o que são os pontos cardeais, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. Esses são os pontos cardeais. Dos meses também. Exemplo. O mês de abril. O mês de dezembro. O mês de janeiro. Então, sempre será o quê? O masculino. Então, os meses do ano. Olha só, masculino. Só lembrar da nossa aula aí sobre calendário. Nem tem lá muito tempo. Algumas aulinhas aí atrás já estavam falando sobre calendário e os meses do ano. É só lembrar, né? Do mês de julho e de agosto. Júlio César. Augusto. Então, lembrou? Masculino, né? Então, os meses do ano sempre serão masculino. Bem como o quê? Ó. Os pontos cardeais. Então, eu vou falar o Norte, o Sul, o Leste, o Oeste. Existem outros pontos cardeais que vocês irão aprender lá na frente. Mas, por enquanto, são esses os quatro aí mais importantes. Certo? Então, eu não falo a Norte. Eu, ó. O Norte. Ponto cardeal. Não estou falando de localização. O Norte, o Leste, o Oeste, o Sul. Tá? Então, esses aí são masculinos. Já do gênero feminino. Tá? Vamos lá. São considerados de gênero feminino os nomes de mulheres. Se masculino é nome de homem, obviamente, feminino aí seria o quê? Nome de mulheres e também as suas funções. Exemplo. Lia, Maria, Luzia, Antônia, Vânia, Suzana. São nomes o quê? De mulheres. É o quê? Feminino. Então, eu vou dizer, lembrar, nome de mulher é o quê? Feminino. Bem como as suas funções. Olha lá, a gente teve rei. Aqui a gente tem o quê? Rainha. Professora vendedora. Não é isso? Professora multiplicadora. É a minha função. Então, é o quê? Feminino. Para a Suzana e para a Vânia, são professoras formadoras. Olha só, a função delas também é o quê? Feminino. Mas se fosse, né? Dois professores, seriam o quê? Professores formadores. Aí seria masculino. Porque seriam o quê? Olha, dois homens e não duas mulheres. Mas agora estamos falando do feminino. E temos aqui para a Suzana e para a Vânia. Então, é o quê? Formadoras. Então, aí na sua escola, né? A merendeira. Não é isso? Olha. Diretora. Ou diretor. Já repararam nisso? Que a palavrinha, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ela vai mudar. E quando ela não muda, muda quem acompanha ela, justamente para dizer se é masculino ou feminino. Não é isso? É só observar. Começa a observar aí as palavrinhas que você fala durante o dia. Faça com uma menininha e comece a pensar sobre esses substantivos, né? Esses substantivos que você fala. Quais são masculinos? Quais são femininos? Eu estou empregando todos eles certinho? Bom, nome de animais do sexo feminino. Quais são os exemplos? Olha. Vaca, pata e galinha. Pois é. Esses aí são animais do sexo o quê? Feminino. Então, a pata, né? Aí tem do ladinho as patas, ou seja, a patinha. Então, é o quê? Animais do sexo feminino. Então, nome de animais do sexo feminino sempre serão feminino. Se o nome do animal é do sexo masculino, será masculino. Fácil demais. Vamos continuar. Bom, nomes de cidades e ilhas. A gente falou que masculino era o quê? Lagos, ventos, oceanos, rios. Mas se o nome é de cidade e de ilhas, né? Em que se subentende-se o gênero feminino, né? A histórica Salvador, a marcante Florianópolis, né? A Veneza, né? A encantadora Feira de Santana. Então, em nome de cidades e de ilhas, é onde se subentende aí o gênero o quê? Feminino. Então, é o Feira de Santana, é a Feira de Santana. Então, o nome de cidades e ilhas é o quê? Masculino ou feminino? Feminino. Agora, depois de todas essas explicações aí, né? E para a Maria falando para vocês sobre masculino e sobre feminino, ficou fácil. Como é que a gente faz? A gente analisa, olha a palavrinha. Bom, faz referência ao quê? Esse substantivo está dando nome ao quê? Ah, é uma pessoa do gênero aqui, né? Masculino, feminino. E aí, a partir daí, eu vou ter o quê? A classificação. Mas aí, eu não... Dentro daquele contexto, eu não consegui ainda reparar. Eu posso olhar o quê? Essa outra palavrinha que fica ali, né? No início, que a pessoa chamou de artigo. E vê. Se tem O, masculino. Se tem A, feminino. Se tem um, masculino. Se tem uma, é o quê? Feminino. E a pró espera, de fato, que vocês tenham compreendido tudo da melhor forma possível. Estamos chegando aí ao final de mais uma aula aí. Aos nossos recadinhos. E quais são os recadinhos, né? A nossa musiquinha de encerramento. Lavar uma mão, lavar outra. Lavar uma mão. Lavem as mãos. Usem aí álcool em gel. Usem máscara, tá? Pratiquem o distanciamento social, o isolamento social, se possível for. Não podendo fazer isso, sempre que estiver em contato com outras pessoas, lavem as mãos. Usem álcool em gel. E nunca deixem de utilizar a máscara. Seja ela descartável, seja ela em tecido. O importante é a proteção e prevenção. Porque todo mundo está querendo aí a nossa normalidade de volta. Para que a gente possa dar aquele abraço bem apertado. Conseguir brincar aí na hora do recreio, né? E que tudo volte a ser como era antes. Um grande beijo aqui de Pró Maria, tá? Sinta-se todos abraçados e beijados. E até a nossa próxima aula, meus amores. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto